Eu vi o concurso, fiquei sabendo, falei, ah, por que não participar, né? Porque é muito importante e se eu ganhasse fazer parte disso e ajudar, atrair os jovens e incentivar a prevenção, seria muito legal. E aí inscrevi, tentei e consegui, estou aí. Quando eu pesquisei com meus amigos, eles achavam a embalagem muito, não chamava atenção, não dava vontade de pegar. E aí eu pensei, ah, o que é traíço, jovens? Aí pesquisando símbolos, fazendo estudos sobre símbolos, eu achei o símbolo do botão de ligar e desligar e pensei no fique ligado. E as cores, eu acho que chamam mais atenção. O preto com o neon lembra mais a juventude, assim, e parece que as pessoas gostaram. A preservativa é essencial, é questão de saúde, saúde pública e tem que fazer parte da vida de todo mundo.